É tão importante quanto fechar as torneiras em casa e no trabalho e também não poluir as nascentes como os rios e córregos. E grande parte da população das cidades de Cuiabá e Varzegrande sofrem com a falta de abastecimento. Em algumas situações o problema é tão antigo que se arrasta há anos. Mas sem ter uma solução dita oficial para essas crises, há quem consiga encontrar meios de fazer com que a água se torne suficiente para atender as necessidades do dia a dia. É assim de balde em balde que seu Afonso garante a água para os afazeres de casa e até mesmo para tomar banho. Tomar banho, lavar as louças e limpar a casa. Para limpar a casa nós pegamos a água e lavamos a roupa. A tarefa é necessária porque a água que chega da rua não tem força para subir nas caixas. Bem aos pouquinhos e nem sempre no mesmo horário. É de meia-noite para frente. Meia-noite é uma hora, meia-noite, quatro, cinco horas fecha e acaba. Tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho. Já são tantos anos lidando com o problema que a família até perdeu as contas. Faz bastante tempo. Mês? Desde a época da Sine Camp. Então faz anos. Faz anos. A comida a gente está comprando água ali de garrafão. Além disso tem que comprar água. Quantos garrafão vai por semana, né? A gente parece que o banho não fica bem limpo. Lava a louça parece que não fica bem limpa, né? A mesma situação é enfrentada por outros moradores do bairro CPA4 em Cuiabá, como dona Eranir. O acúmulo de roupas na lavanderia é reflexo de dez dias sem água na caixa. O pouco que chega na torneira é armazenado nestes tambores, somente para cozinhar e usar no banheiro. Hoje é o dia de vir água. Pelo menos era para estar durante o dia aqui, vindo pelo menos um pouco. Mas você vê, olha, para você ter uma noção aqui, não tem nada, nada. Isso aqui é da rua. Não está saindo uma gota d'água. Viver com a falta de água é um desafio diário para muitos cuiabanos e também várzea grandenses. Um problema antigo que parece não ter fim. A maior parte da água consumida em Cuiabá e Várzea Grande é retirada do rio Cuiabá. Ela é captada por estações como esta do bairro Porto e levada para as ETAs, estações de tratamento, onde passa por vários processos de limpeza e purificação. Somente depois é enviada para as residências. Nós estamos na ETA 2 de Várzea Grande, que é responsável pelo abastecimento de 60% da cidade. Aqui chegam em torno de 350 litros de água por segundo, o equivalente a mais de 1 milhão e 200 mil litros. Mas antes dela chegar aqui, a água percorre em torno de 5 quilômetros por tubulações subterrâneas. E após passar por todo o processo de limpeza e purificação, nestes tanques, ela é então encaminhada para as residências. O problema é que neste percurso, que pode chegar até 20 quilômetros, 60% do volume é perdido. Parte perde através dos vazamentos nas redes, que o nosso parque de redes é antigo, e perde também por ligações clandestinas e outras formas que são perdidas essa água antes de chegar na casa do morador. Em Cuiabá não é diferente. As 16 estações de captação produzem 3 mil metros cúbicos de água por segundo, volume suficiente para atender três cidades do porte da capital matogrossense. Porém, grande parte desta água não chega nas residências. Ela é perdida nos vazamentos da rede, que é muito antiga. Mas, segundo a companhia responsável pela gestão do serviço, o mau uso pela população também contribui com o desperdício. Cada morador precisa também cuidar de dentro da sua casa, cuidar de dentro da sua casa, colocar a sua boia na sua casa, olhar as suas instalações através das torneiras, porque cada um fazendo a sua parte, nós vamos ter água suficiente em Cuiabá durante muito tempo. Só para que a gente tenha uma ideia, uma torneira pingando dentro de uma residência consome-se em torno de 45 litros por dia. Ou seja, mês vai dar em torno de 1.300 a 1.500 litros de água por mês. Mas é a descarga da privada, a grande vilã. A tradicional de cordinha tem capacidade para 10 litros. Considerando que cada pessoa usa em média cinco vezes o banheiro ao dia, tem um gasto de 50 litros de água. Em uma casa com cinco pessoas, são 250 litros dia e 7.500 mês. Foi ao tomar conhecimento destes números que esta professora teve a ideia de reutilizar a água da máquina de lavar roupas na descarga. No começo foi usando o balde mesmo. Com o tempo o sistema foi sendo melhorado e hoje tudo é canalizado. A economia dá em torno de 30% do uso de água. Não faltou mais água. Nunca mais faltou água. A ideia deu tão certo que a família passou a usar também a água das chuvas captada em uma caixa ao lado. E até mesmo a piscina foi adaptada para a captação das chuvas. E olha, hoje ela funciona como uma cisterna. A água vem aqui do telhado. Cai nas calhas, é levada até a tubulação, então cai no reservatório. Daqui ela é bombeada até esta caixa e quando acionado o sistema vai então para as plantas, para o quintal e é utilizada na irrigação. Tudo isso apenas com o gasto de energia elétrica, que equivale ao mesmo consumo de uma lâmpada acesa no mesmo intervalo de tempo em que a bomba estiver ligada. Em época de seca nós temos chuva. Quinze anos depois, a iniciativa que no começo parecia bobagem se tornou referência. E é copiada até mesmo em outros estados como São Paulo, onde a redução de água nos reservatórios tem afetado o abastecimento. Apesar de não ser a mesma preocupação de quem vive em Mato Grosso, a situação mostra que a escassez de água não é um problema exclusivo de quem mora em regiões desérticas. Nós devemos usar tudo com uma certa segurança, com racionamento, porque tudo que se tem vem da natureza, se você não preservar, você acaba perdendo. É o que nós estamos encontrando aí no sudeste. O nível do rio Cuiabá é monitorado constantemente pela defesa civil. O cenário mais crítico foi registrado em 2010, quando o volume de águas caiu para 13 centímetros no período da seca. Neste ano, o mínimo foi de 29 centímetros. Apesar do controle da vazão de água do rio Cuiabá ser controlado pela usina de Manso nos últimos 14 anos, a falta de água não é descartada. É importante a gente dizer, e o povo, toda a população brasileira está assistindo o que está acontecendo lá em São Paulo, né? Nós temos água bastante em Cuiabá, mas essa água não aumenta, é a mesma quantidade. E Cuiabá, que há 10 anos atrás tinha 200 mil habitantes, hoje nós estamos na casa dos 600 mil. Daqui a pouco nós vamos chegar a 1 milhão e meio, 2 milhões de habitantes. Então nós temos que trabalhar com cuidado o consumo consciente da população, cada um fazendo a sua parte dentro da sua casa. Fico feliz de saber que eu estou contribuindo, que posso ajudar as pessoas e peço para as pessoas, façam isso, porque é um benefício para quem faz, para o ambiente e para todos. Fico feliz de saber que eu estou fazendo a sua parte dentro da sua casa.